Olha como aquela câmera dele tá indo de lado Então vamos que vamos, olha o rasgado da Tritonzona aqui Foi de lado ela E a nossa também tá indo de lado Eita Olha aí Lá tem um fracão porque suspendeu uma água E vamos tranquilo aí, vamos tranquilo Onde foi essa água que ele suspendeu da guarinha? Bateu num buraco Bateu num buraco agora Olha aí o pedaço de asfalto aí Eita, quando a gente chega num trechozinho preto desse a gente acha bom Só que ele tá desbarrancando a BR aqui, ó Tá desbarrancando esse pedaço de asfalto aqui Caindo um pedaço inteiro A água tá levando E olha só do lado de fora aí, do lado direito aí, ó Olha só aí, ó O alagadão aí Aí tem sucuri, aí tem jacaré, tem peixe Tem tudo em quanto, né? Aí tem, olha o alagadão continua aqui, ó Eita Os pedacinho de asfalto que a gente não deram conta de tirar, sei lá O alagadão Os pedacinho de asfalto que existe ainda, pessoal E o buraco na frente Buraco já grande, né, amor? É Eita E essa ponte Aqui tá Ponte sobre o rio Manicoé E bem na cabeceira da ponte tem aquele famoso buraco E ele tá afundo Todo mundo Encostou embaixo, atrás do reboco encostou no chão Chegou pro celular, fui lá embaixo também Aí, pessoal, nós estamos chegando aqui A entrada de quem vai pra Manicoé Olha só aqui, ó Vai pra cá, né, irmão? Ó Aqui a entrada que vai pra Manicoé, ó A estrada Mostrar pra vocês aqui, ó Aqui você vai pra Manicoé, ó Aí segue viagem pra aí, ó Aqui tem uma reserva também Chamada Parque Estadual do Matupi Ali, ó A placa E olha só aí O rosto da nossa bruta aí, ó Da criança Choveu muito E aí o que acontece? A terra tá muito solta Ó Passamos agora no piscinão ali Segundo o rapaz que tava filmando lá Vendo a situação Nem patinou a bruta Vamos seguindo aqui, ó Tá limpo aí? Vamos seguindo aqui Tem um trechinho de asfalto Um trechinho de asfalto Vamos seguindo E o tempo tá muito fechado e chovendo E a estrada tá muito encharcada e lisa Mas vamos que vamos O nosso negócio aqui é É... Chegar na tranquilidade Nosso destino Nosso propósito hoje é chegar lá no seu nico Pertinho da toca da... Da onça lá Pertinho da... Do seu gaúcho também Tem um amigo que passou agora no Atriton Tá lá na frente E nós vamos devagarzinho aqui atrás Né? A gente não tem pressa mesmo Então vem com a gente aí Porque... Tá esquentando a viagem, né? Eita... 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 Eita, só tem barra Eita... 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 Olha só a ponte aqui, ponte sobre Garapé, Rondônia, olha aí, olha só o local aí, o baixezinho. E é extensa essa ponte aqui, quase 40 metros. Rondônia é o nosso estado, estado abençoado aí, estado de Rondônia. Vambora. Em janeiro quando eu vim pra Manaus eu contei 44 pontes, eita, pontes de madeira. E aí tem duas pontes de concreto, e tem duas pontes que caíram também de concreto, e é isso aí. Tive curva, né? A estrada geralmente era reta, né? Eu acho que é uma das pouquíssimas curvas. Aqui tem uma, ó. A vez que nós viemos, no final dessa curva tinha um buraco d'água, entendeu? Não sei como é que tá agora, mas vamos ver. Ajeitaram já. Aqui tava meio feio aqui, ó. Mas já meteram pedra aí e arrumaram. Olha, olha só pessoal, tem atoleiro, mas tem um trecho também bom, tá, ó. Todo, todo bacaninha aqui, ó. Você anda bem aqui, ó, trechozinho bacana. A estrada tem buraco, mas tem um lugar que tá bonzinho pra gente andar ainda. Olha aí. E o Emanuel foi embora. O Emanuel tá na frente aí. Tá na frente aí. E aqui é um outro barreirão aqui, ó. Aqui arrumaram aqui, ó. Pra ver se nós passamos aqui em janeiro. Isso aqui tava um buracão, rapaz. E aqui já começou a abrir, bem na cabeceira da ponte. A placa já tá por terra. É. A placa já tá por terra. Ponte sobre o igarapé, beija-flor. Olha aí. Eita. Eita. E isso é no quilômetro... Nós estamos passando agora no quilômetro 346, Manaus-Porto Velho. Eita, né? Eita. 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 E a chuva? Tua mãe desceu Como é que chama aqui? A onça fica só lá de cima olhando, esperando a caça né amor? É A placa tá do outro lado né? Não dá nem de ler qual é o nome da ponte Mas tem outra linha A ponte é toda detonada A ponte que é essa? A ponte sobre o Igarapé é Pará Pará Laura Cecília Flávia Viapoca Luiz Ó o povo aí do Pará aí Gisele Wender Marcos aí o pessoal aí do Pará Um abraço aí Um abraço aí também pro pessoal aí do Rio Branco do Acre Ponte sobre o Igarapé Acre Quem? O seu Andrade aí Do Rio Branco do Acre E tantas outras pessoas que a gente não lembra agora Tem muita gente Tem a Sueli Tem o Sueli, Jair Jair Aí você que tá nos assistindo em outros estados Deixe seu comentário aí pra saber de onde você tá nos acompanhando Tá bom? Um abraço Olha aí amor que tá caído aí do lado Esse aqui é um caminhão que caiu aqui Só tem um resto da... Lataria Do baú dele Eita É E quando foi isso? Isso faz tempo já Então Um abraço aí pra todos vocês aí Esparado por esse Brasil e fora do Brasil Chegando já em outra ponte Aqui sobre o Igarapé Tocantins É Um abraço aí pro Vilso Aí em Tocantins Um abraço aí pra Itacira Marlene Aí pro Davi aí de Manaus Olha aí Ponte sobre o Igarapé e Tocantins Oh maravilha Alagadão grande aí Ponte zona Extensa Tá bonita essa ponte Tá boa Um buracão aqui pra baixo E uns Seis metros de buraco Um abraço aí pra todos aí da Jubiraca Olha o rastro do Emanuel 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 vai na nossa frente Chamando na bota aí E tá chovendo pra lá Lá vai Lá vai Lá vai E a chuva aumentou pra ali A moto Bota tudo O corpo lá de fora Que amor Que tá doente Emanuel Não sei Olha aí a garça pessoal Tá meio perdida por aqui eu acho Tá vendo Algum predador Tá com risco de vir buscar ela aqui né Como presa Olha Voou a bichinha Voou baixo Tá Olha lá Olha aqui Délamo Vem aqui Encontramos uma garça aqui na beira da estrada olha Branquinha quietinha Ó Um filhotinho né Que é E Mais um atoleiro A enfrentar Eita Jesus Profundo Quase Quase Quilômetro E a chuvinha Aumentou 352 quilômetros Olha aí Caiu em 352 E a mata fechando aqui a BR, né, amor? Eita, floresta bonita aí, ó E a onça Escondida pelo meio dessas matas Ó Eu tenho uma árvore conhecida Ó